O Centro-Sul processou mais de 45 milhões de toneladas de cana na segunda quinzena de agosto, uma queda de 3,25% em relação ao mesmo período do ano anterior. O levantamento é da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Vamos entender esse desempenho, então, agora ao vivo, com o Diretor de Inteligência Setorial da Única, o Luciano Rodrigues. Oi, Luciano, uma boa tarde para você, primeiramente, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Felipe. Um prazer estar aqui com você e com todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado, mais uma vez, pelo espaço. Uma satisfação sempre nossa em recebê-lo por aqui, viu, Luciano? Bom, primeiro vamos falar sobre esse recorte da segunda quinzena de agosto, Luciano. Foram, então, 45 milhões de toneladas de cana processadas nessa região Centro-Sul. Esse recuo de 3,5%, a gente pode acreditar a quê? Olha, esse é um movimento, não teve uma mudança tão grande. Nós perdemos alguns dias adicionais no mês, nessa segunda quinzena de agosto. Há alguns desses dias, inclusive, em função dos incêndios que aconteceram em uma parte da região produtora. Nós estamos com esse tipo de problema no Brasil todo, em especial na lavoura de cana, no estado de São Paulo. Nós tivemos, a partir do dia 22, alguns focos, um aumento muito grande dos focos de incêndio. Então, esses dias perdidos impactaram um pouco a moagem, caiu 3%. E nessa quinzena, essa queda de 3%, ela se refletiu de maneira diferente na produção de açúcar e na produção de etanol. A produção de açúcar caiu 6%, a moagem caiu 3%, açúcar 6%, e etanol cresceu 6%. Por quê? No caso do etanol, nós tivemos um complemento da oferta de etanol de milho, E, no caso do etanol de cana e do açúcar, as empresas destinaram menos cana para a produção de açúcar. Foi 48,8% da cana da segunda quinzena foi destinada para a produção de açúcar. No mesmo período do ano passado, foram 50,8%, ou seja, dois pontos percentuais acima. De fato, a condição climática atípica, a seca, incêndio, piorou a qualidade da cana e as empresas tiveram mais dificuldade para direcionar uma proporção maior de cana para a fabricação de açúcar. Luciano, eu vou aproveitar que você falou sobre essa questão que a gente tem vivenciado aí e presenciado, que é a questão dos incêndios. Você tocou aí nesse assunto e, de fato, muitos incêndios foram registrados em canaviais nessa região centro-sul, principalmente em São Paulo, aí nessa segunda quinzena de agosto, início de setembro. Queria saber qual o cenário que a Única projeta em relação a esses incêndios, que você já tem de informações, quais os reflexos que você imagina que isso pode trazer aí já para os próximos levantamentos, por exemplo? Olha, de fato, o fogo no canavial é sinal de prejuízo e de impacto negativo na produção. Então, as empresas no estado de São Paulo que você mencionou, são cerca de 10 mil colaboradores treinados para combater incêndio e quase 2 mil caminhões-pipa, ou seja, as empresas têm uma estrutura grande para combater incêndio e, nesse mês de agosto, nós tivemos um movimento muito atípico, um número de focos muito grande. Nós começamos a fazer o mapeamento da área queimada em agosto, nós estamos com 75% das informações das empresas, até agora nós já apuramos 230 mil hectares queimados. Cerca de 100 mil hectares são hectares, uma área que a cana já havia sido colhida. Então, aí tem um prejuízo, a cana foi colhida em abril, maio, começou a crescer, agora veio o incêndio, ela volta ao estágio inicial, vai rebrotar, então isso tem impacto em produtividade para o ano que vem. Essa área da cana já colhida, as empresas também vão ter que refazer uma parte dos tratos culturais, adubação com nitrogênio novamente, aplicação de herbicida, então tem um custo de ter que refazer algo que já havia sido aplicado antes do fogo. Em algumas áreas a gente tem, inclusive, risco da cana não brotar, não rebrotar e aí você precisar replantar todo o canavial. Então, 100 mil hectares foram nessa proporção, nessa condição, os outros 130 mil hectares que nós apuramos eram de cana que ainda seria colhida e essa cana que ainda seria colhida, você tem uma mudança na dinâmica de colheita, a cana que queimou ia ser colhida em novembro, dezembro, tem que ser colhida agora, a outra cana que estava programada para colher agora, essa área vai ser colhida lá na frente, então é uma bagunça que impacta a qualidade da matéria-prima, impacta rendimento da cana-de-açúcar e, inclusive, em algumas usinas, uma parte da cana não vai conseguir ser processada. A cana, depois que ela é queimada, ela tem que ser imediatamente direcionada para a indústria, senão ela começa a ter problema de qualidade e contaminação e daí a hora que a gente leva ela para a indústria, ela causa problema no processo produtivo. Em algumas áreas, em algumas regiões, algumas unidades tiveram uma quantidade muito grande e elas teriam que moer um número de dias grande de cana queimada e isso é inviável. Então, ela vai moer um, dois, três, quatro, cinco, seis dias no limite, depois disso, essa área, infelizmente, vai ter que ser colhida e deixada, a cana é deixada sob o campo, não dá para processar, então, de fato, é algo que deve impactar a produção. Nessa segunda quinzena de agosto, o impacto deve ser minimizado, porque os incêndios aconteceram mais no final do mês, mas a gente já deve ver também alguma repercussão desse movimento nos dados da primeira quinzena de setembro. Pois é, a gente está falando aqui nessa repercussão dos dados de produção, cada caso é um caso, existem usinas que sofreram mais um impacto, outras menos, cada unidade tem uma realidade um pouco diferente, mas num todo, você acredita que existe aí algum sinal de que preços poderão ficar, se alterados, ou a disponibilidade de etanol, de açúcar pode ser comprometida de alguma maneira, pensando num todo mesmo? Olha, o preço, no caso do açúcar, o preço do produto é ditado no mercado internacional, então, eu acho que a produção brasileira impacta, tem efeito no mercado internacional, mas tem uma série de outras variáveis que determinam o preço no mercado internacional. No caso do etanol, o açúcar 70% a gente exporta, no caso do etanol, que eu acho que talvez essa seja a maior preocupação para o consumidor que está lá, que está nos assistindo, esses incêndios não têm grande impacto na oferta, porque quando você queima a cana e ela perde qualidade, na verdade, quando a gente destina ela para a indústria, as empresas têm mais dificuldade de fazer açúcar. Então, é natural que essa cana queimada e que foi levada para a indústria com uma qualidade pior, a maior parte dela seja direcionada para a fabricação de etanol. Então, o movimento que nós vimos agora na segunda quinzena de agosto, das empresas reduzirem a proporção de cana que é direcionada para a fabricação de açúcar, também deve acontecer na primeira quinzena de setembro, então, nós não devemos ter impacto nenhum na oferta de etanol, ou um impacto insignificante nesse momento, e essa, pelo menos, é a nossa expectativa. Nós estamos trabalhando com uma oferta de etanol para essa safra muito parecida com a safra passada. Por quê? Nós estamos tendo crescimento da produção de etanol de milho, cresceu 25% até agora, nós entramos nessa safra com um volume de estoque muito superior ao necessário, nós viemos lá do ano passado com um nível de vendas mais baixo de etanol, e nós devemos exportar um bilhão de litros a menos do que na safra passada. Então, considerando essas três variáveis, esses três elementos, mesmo reduzindo pouco a oferta de etanol de cana-de-açúcar, a expectativa é que o volume total de etanol disponível para consumo no mercado interno siga o mesmo patamar do ano passado. Muito bem, Luciano. Só para a gente encerrar aqui, eu queria aproveitar a sua presença aqui para perguntar se esse levantamento aí da Única, se ele traz alguma informação em relação ao mercado de Cebios. A gente sempre gosta de atualizar aqui para a nossa audiência em relação a esse mercado que está cada vez mais em voga, as pessoas estão cada vez mais atentas a esse mercado também. Ele traz algum levantamento, uma atualização em relação a esse mercado de Cebios? Sim, até o dia, até a data que a gente divulgou aqui a última atualização de safra, 9 de setembro, nós, as empresas tinham emitido 28,7 milhões de créditos de descarbonização. Então, se a gente somar o que já foi emitido, mais o volume nas mãos dos distribuidores, da parte obrigado, volume que já foi aposentado, hoje nós temos cerca de 83% dos títulos necessários para cumprimento das metas que tem data prevista para 31 de dezembro. Então, a oferta de Cebil dentro da normalidade, dentro da expectativa que se tinha no início da safra, nós estamos aqui no comecinho de setembro com 83% do volume de Cebios, da quantidade de Cebios necessária para o cumprimento da meta, lá em dezembro. Então, a gente tem ainda mais outubro, novembro, dezembro, de emissão de Cebios de etanol, de cana, etanol de milho e biodiesel. Temos mais três meses para concluir essa oferta de Cebil para o cumprimento da meta 31 de dezembro. Então, tudo dentro da normalidade em termos de mercado e oferta de crédito de descarbonização pelo setor. Muito bem, Luciano Rodrigues, sempre muito gentil e muito didático aqui nas explicações com a gente. Quero agradecer demais, mais uma vez, a sua participação aqui no canal AgroMais. Desejar um ótimo fim de semana. Voltaremos a conversar em uma nova oportunidade, com certeza. Obrigado. É um prazer participar aqui. A gente que agradece o espaço e a oportunidade de poder conversar um pouco sobre o setor e sobre a evolução da safra. Um ótimo fim de semana para todos.